Música Boas pessoas sejam vindas a mais debaixo do canal GAMESTIL TEMOS DESCRIBEMOS MAIS E DESCRIBEMOS Estamos aqui para um vídeo de decesso com a net Malta já sabendo de começar o vídeo Vou vos pedir para escarem aqui Ao retangle verde Onde se deposita dinheiro Clicar aqui em Código Promocional Vou meter tudo em mais GTM para 25% De valor de bónus vai-me ajudar imenso Malta vou vos pedir a sério a todos por favor Para usarem o código comentem aí em baixo quem já usou Quem já utilizou o código E partilhem o código para amigos E para familiares Qualquer pessoa para usarem o meu código E comentem aí quem é que já usou da vossa família Ou dos vossos amigos Eu preciso muito dessa parceria Eu estou a lutar para Para conseguir fechar a parceria Eu ainda estou num mês de experiência Portanto quem me conhece sabe O quanto eu quero isto E no vídeo de hoje estamos aqui para Vamos em busca De desert eagle blaze Vamos abrir aqui só caixas All in Deagle Vamos abrir aqui Vamos abrir sempre 4 de cada vez E vamos ver quantas E vamos ver se ganhamos algumas artiga blaze E vamos ver se temos profit Bora lá mano Se quer deixar aí like e comentar aí em baixo também Vídeos que querem que eu traga aqui o dinheiro Ok Primeira abertura não foi muito boa 3x33 Aqui para Mais 4 Bora lá Se gostarem o meu código O meu código está aí na tela GTM tudo em maiúsculos para me ajudarem Foi bom malta 3x38 Malta Hoje vamos em busca de desert eagle As skins que vamos tirar aqui E vamos fazer contratos Quer dizer só se ganhar algumas artiga Ok ganhamos uma desert eagle blaze Ok ganhamos uma blaze Muito Bom 138 euros Ok Já pagou basicamente o dinheiro que eu comecei Malta ok Neste caso eu tirei agora uma desert eagle blaze Vou 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 ficar com desert eagle no inventário E estas skins as desert eagle meteorite Vou Vou Fazer contratos Quando acabar de De abrir estas caixas Mas vou Quantas Quantas Desert eagle blaze Vou sacar Outra coisa malta Se eu conseguir sacar Pelo menos 3 desert eagle blaze Vou fazer um contrato com Desert eagle blaze Também Bora lá Já sacamos uma Já pagou basicamente o que O que tinham no No site Menos de 10 euros Por aí Ok Agora Cada vez vai ser mais difícil secar Não é Porque Já sacamos uma Mas Bora lá continuar a tentar Temos muito dinheiro para gastar nisto Bora lá Segui deixar o like Comenta aí Ideias para vídeos Ok Mais artigos Quase muito teoria Depois 93 Sorte é que isto paga quase metade Da caixa Na maior parte As vezes esta paga metade Bora lá Mais uma Ok Não Isto agora cada vez vai ser mais difícil Porque já saiu uma E Temos 97 euros ainda Ok Mais 4 Desert eagle Meteorite Ok Mas já foi bom Já foi bom Porque Já 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 sacamos uma Desert eagle blaze Que era o objetivo deste vídeo Ok Podia parar na de trás Que ficava lá com 2 Desert eagle De vez a fazer um contrato Mas não Mais 4 Desert eagle Meteorite Vamos abrir aqui mais 4 caixas Temos 85 euros Vamos fazer uma data de contratos Portanto Era fixe Era fixe nesse contrato Depois se acaso uma cena fixe Mais 4 Desert eagle Meteorite Mal tentamos abrir as caixas Mas o código está aí No vosso lado direito GTM Tudo em mouse É só clicar No retângulo verde E Usar o código Meter tudo em mouse GTM Para me ajudarem Para conseguir fechar essa passada Bora lá Mais 4 Desert eagle Meteorite Ok Agora cada vez vai ser mais difícil Sacar as Desert eagle blaze Mas eu confio que Ainda consiga sacar No mínimo mais uma Bora lá Ok 3 horas e 36 Até aqui pagou mais de metade Vamos ver o que é que O que é que vai sair agora nessas caixas E se andasse para a frente 2 horas e meio Vamos abrir aqui rápido 2 horas e 50 Vamos abrir aqui mais rápido Não 2 horas e 10 3 horas e 36 2 horas e 13 2 horas e 10 2 horas e 93 2 horas e 13 2 horas e 13 costumam dizer isso mas sinceramente não sei se acredito se não acredito pronto já sacamos o Mazzartigle que era o objetivo deste vídeo era sacarmos o Mazzartigle na caixa Aldine Deagle e se passasse para a frente era ótimo mas não mais 2 horas e meia e vamos abrir as ultimas 4 caixas eu tenho 4 caixas ok não conseguimos mais 4 desertigles no teoreto desertigles vamos agora fazer o contrato com este desertigles quanto dinheiro temos aqui? 202 euros what? começamos com 145 e temos com 202 mas vamos lá vamos aqui aos contratos e vamos fazer contratos com estes desertigles todas menos com o Blaze não é? 6,48 euros de contrato vamos ver o que é que nos vai pode sair até 25 euros ok 276 foi uma treta ok isto está abogado vamos só fazer contratos com os artigles meteorite ok já está 6,48 euros pode dar até 24 euros 286 malta não estamos a ter lá muita sorte não estamos a ter lá muita sorte portanto já mas ok sacamos umas artigle blaze foi fixe que era o objetivo deste vídeo era isso era sacar umas artigle blaze agora ver o que é que nos vai sair aqui 1h92 ok malta os contratos agora não estamos com muita sorte nos contratos sinceramente e não sei isto deve estar abogado mas eu tenho que sempre voltar às caixas e voltar aos contratos para aparecerem aqui as skins para poder para poder fazer o contrato ok 5,44 euros pode ir de 1,44 euros a 22,96 euros vamos lá ver o que é que vai ser para aqui 1h98 malta nós não estamos com sorte a sério sorte não está do nosso lado pelo menos nos contratos porque porque no resto até teve ok esta vai até 29 euros bora lá o que é que vai ser para aqui 5,22 euros foi uma testa que nós gastamos 7 euros ganhamos 5,22 euros mas até agora foi a melhor o que é que aconteceu ok ok não sei o que aconteceu bora lá vamos voltar ao vídeo mais mas bora lá esta vai até 22 euros era muito bom que conseguíssemos mas não mas artigal bronze deck sim mas artigal bronze deck é melhor artigal do mundo mas artigal melhor agora ok já estão 10 esta vai até 24 euros malta quando sacar uma cena ficha vou terminar os contratos ok 11 euros pronto malta vou terminar o contrato aqui 11,25 euros vamos aqui ao meu perfil 11,25 euros o que é que está o melhor drop foi uma artigal blaze vamos ver aqui quanto é que temos disponível para vender e quanto é que podemos vender 75 mesmo assim ficamos no profit nice malta está aqui as artigal blaze está aqui conseguimos retirá-la que era o objetivo deste vídeo portanto é isso malta espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez vou vos dizer para chegarem aqui clicarem no rectangle verde tudo é máscara gtm para 25% de valor de bónus eu preciso muito da vossa ajuda a sério malta eu preciso muito dessa parceria é uma coisa que já ando há muito tempo atrás portanto eu preciso muito dessa parceria usem o código mais uma vez comentem aí em baixo quem é que utiliza o código que é para que é para eu saber quem 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 já utilizou o código e vou agradecer vou agradecer ou num vídeo ou nos comentários agradeço por comento esse malta mais uma vez gtm tudo em mausculas para me ajudarem a conseguir fechar esta parceria o objetivo do vídeo foi concluído que era sacarmos o mais artigo blaze na caixa ali no deagle sacamos portanto o objetivo concluído comentem aí em baixo também o objetivo tipo vídeos que querem que eu traga para o canal batalhas aline outra caixa digam qualquer coisa aí malta o que eu não recomendo muito que peçam é que que traga aline 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 da dragonlore aline só aline custa 30 euros e normalmente o site nunca me disponibiliza assim muito dinheiro e o vídeo iria ficar muito pequeno e infelizmente não posso fazer vídeos muito pequenos portanto podem pedir desde a 5.7 até a K47 se as caixas estiverem desabilitadas eu posso gravar portanto é isso malta usem o meu código gtm2demaisclas está aí no vosso lado direito da tela o código gtm2demaisclas comentem aí em baixo quem é que quem é que usou o código e pessoal estamos esperando que tenham gostado de vídeo deixa o vosso like aproveito se não for inscrito inscreve-te e pessoal fui obrigado